Fala pessoal, eu sou o Rafa, esse é o canal Mundo Azul Cruzeiro e estamos chegando para mais um comentário do dia, aquele vídeo aí rapidinho onde a gente comenta e dá opinião sobre os assuntos que repercutiram no Cruzeiro no dia anterior. Um dia difícil, uma noite difícil, hoje também vai ser um dia difícil. Cruzeiro, mais um futebol pífio, a saída do Pessoalano e a gente vai comentar aqui no nosso comentário do dia. Só antes pedir para você que chegou até aqui de alguma maneira, deixar o like que ajuda muito o canal, lembrar que o like não é para a situação do Cruzeiro, é para ajudar mesmo aqui o canal, é um joinha aí para o nosso trabalho. Você que não é inscrito ainda, não deixe de se inscrever, vai participar aí, sorteio da camisa 2023. Totalmente grátis, é só você ser inscrito e ir no link que está aí na descrição e colocar seu nome e telefone. Pois bem, vamos lá para o nosso comentário. O futebol, dizer o quê? Pífio, apesar que eu vi mais vontade nos jogadores, correram muito, correram até o último instante, mas um time que não mostrou condições de fazer uma jogada sequer, uma jogada sequer, que pudesse levar ao gol do América. Mas o Cruzeiro fez gol, eu vou explicar. Todas as jogadas do Cruzeiro de perigo, o chute do Bruno Rodrigues, até o gol, partiram de jogadas individuais. Um time que não consegue trabalhar uma bola e chegar no gol do adversário, um time que se demonstrou incapaz de fazer isso. E o Beto, coitado, tentando fazer um pivô ali, nem estava conseguindo também. A bola não chegava, chegava toda quadrada. É o Lucas Oliveira dominando com a Canela. E, uma hora, um dos 40, 50 cruzamentos que o Cruzeiro faz na área do adversário, uma hora essa bola ia achar a cabeça de alguém. Ontem achou do Lucas Oliveira. O Malo achou a cabeça do Lucas Oliveira. Assim o Cruzeiro chegou ao gol. O Cruzeiro levanta 40 bolas na área do adversário. O Cruzeiro até começa o jogo tentando achar o caminho ali. Quando ele não acha, e principalmente quando sofre o gol, ele começa a cruzar bolas na área do adversário, aleatoriamente. Uma hora, uma bola dessa. Fez isso todos os últimos jogos. Uma hora, uma bola dessa. Ia achar a cabeça de alguém. Ontem achou do Lucas Oliveira. E tomou o gol. O Gabriel Cabral, também vou dispensar aqui o comentário sobre ele, porque não se toma aquele gol, né, rapaz? A bola na sua mão. A bola na sua mão. Mas também não ia fazer muita diferença. O jogo ia ficar um a um. Cruzeiro perdeu com uma falha individual do Rafael. Mas ia ficar um a um. O segundo gol, não. O segundo gol, a bola foi muito no canto. Chegou do goleiro ali. Não tinha como, não. Mas, então, futebol que não conseguiu se encontrar a hora nenhuma. Não consegue criar jogadas e trabalhar bolas que vão levar perigo ao adversário. Esse foi o Cruzeiro que a gente vinha no campo ontem, que até tinha vontade. Eu vi jogadores ontem correndo. Coisa que andavam não fazendo. Ontem eu vi a turma com vontade de jogar, mas não consegui. E aí começa aquele desespero. Aí começa o Felipe Machado a chutar a bola de novo, né, de longe. Chute sem nenhum perigo. O Felipe Machado não conseguiu levar nenhum perigo. Cara, que tem muita vontade. É um cara de uma raça absurda. Mas, assim, acha que é... Como é que eu vou dizer? Machado acha que ele é um craque, cara. Dois volantes que... Tudo bem. Machado e Alisson, muita vontade, muita pegada. Mas não conseguiam dar aquela saída de jogo. Criar um lance perigoso. Aí chutava de fora. Machado tentando forçar passe. O Alisson tentou forçar um passe de trivela, gente. Mas o simples, pô. Bom, no campo foi isso. Fora do campo, todos surpreendidos com a saída do Pessolano. Eu vou comentar sobre isso. O fim do ciclo do Paulo Pessolano. No Cruzeiro. Cara, pra mim... O torcedor do Cruzeiro, até ontem... Ele tinha a convicção que tinha um bom treinador. Acho que não tem nenhuma dúvida sobre a qualidade do Pessolano. Um cara que chega às seis horas da manhã pra trabalhar. Trabalha com força, né? Muito dedicado. Muito estudioso. Um cara que vai crescer muito no futebol. Pra mim, um profissional ímpar. Como é difícil de encontrar hoje em dia, viu? É fácil encontrar profissionais. Assim, hoje em dia, não. E... Assim... Agora, o Cruzeiro fica... Começar de novo. Tá vindo aí o Pepa. Tá fechado, né? Treinador português. O currículo dele... Me traz um pouco de receio por não ter passado por um time grande, vamos dizer assim. Embora ele tenha resultados muito expressivos, né? Em Passos Ferreira, em Vitória Guimarães. Ele tem resultados muito expressivos nos times portugueses. Mas não tem o peso que tem o Cruzeiro. Isso me preocupa um pouco. O Pessoalano, pra mim, foi, mais uma vez, mais uma vez, um gigante profissional. Queria sair desde dezembro. A diretoria pediu que ele ficasse e provavelmente não conseguiu achar um substituto. Principalmente dentro dos padrões de jogo e financeiros que ela procura. E o Pessoalano aceitou ficar. Pra mim, eu sei que muitos discordam. Bentão, grandes amigos aí. Pra mim, ele ficou por consideração e respeito ao Cruzeiro. Ele teve ano passado e continua tendo propostas de diversos clubes. Ou poderia ficar em casa esperando a temporada europeia. Era muito mais confortável pra ele. Parem pra pensar. Ele, ao ficar por respeito, por querer ajudar, ele acabou se expondo. Acabou se queimando, de uma certa forma. Não conseguiu fazer o time jogar. E olha, tentou de tudo. Tentou de tudo. Isso aí eu vou, assim, dar total isenção pra ele. Porque tentou de tudo. O que mais você que tá vendo a gente aí acha que dentro de campo, dentro do futebol, ele poderia ter feito? Tentou três, tentou dois zagueiros, tentou colocar o time mais ofensivo, tentou Bruno Rodrigues de um lado, tentou do outro, de ala, tentou Wesley de um lado, tentou do outro, tentou de centroavante, tentou Nicão, tentou de tudo. Tentou de tudo. E não conseguiu achar. Tentou de tudo, na minha opinião. No futebol, pra mim, ele está isento, porque ele tentou de tudo. Agora, atitude profissional é aquilo, né? Primeiro, você não acha um profissional que se preocupa em não deixar a empresa na mão. Isso aí é muito raro. Ele se preocupou, falou, não vou deixar o Cruzeiro na mão. Então, com isso, acabou se expondo. Era visível que não estava a mesma coisa do ano passado. Foi pra vontade. Ele mesmo confirmou isso ontem, né? Acho que estava bastante visível. Mas, então, é isso que o Cruzeiro se despede de um profissional gigante, na minha opinião. Um bom técnico. Não vou dizer ainda que é um ótimo, que é um supra-assumo, porque ele ainda tem muito a crescer, tem muito a evoluir na carreira ainda, mas é um bom técnico. Não tem dúvida nenhuma que vai ser grande ainda. E... demonstrou, pra mim, nesse processo todo aí, um profissionalismo absurdo. agora vem a parte da diretoria do Cruzeiro, né? Cara, como você me deixa um profissional que já chegou pra você e falou, eu quero sair. Um técnico. não é um jogador. Um jogador é uma peça. Um técnico, não. Ele é a cabeça do time. Como você me deixa, né? Um técnico que já chegou pra você e falou que quer sair, que não tá... Ele chegou e falou, não estou 100%. Fizeram lá o processo seletivo. Não sei, não devem ter achado que era o momento. mas o fato é que com isso a diretoria me joga quatro meses de trabalho fora. Me joga quatro meses de trabalho fora, coloca o Cruzeiro numa insegurança, porque vai chegar agora o que vai ter que começar do zero ou do muito pouco. Talvez já estivesse estudando alguns jogadores. Tem todo o elenco que foi montado por essa comissão que tá aí. Então, pra mim, eu já vinha citando alguns erros da diretoria que não tem a ver com a situação financeira do Cruzeiro. Esse é mais um. Mais um erro que não tem a ver com a situação financeira, porque tá tendo que contratar o cara agora, qual a diferença se contratar em janeiro? Em dezembro. Pra mim, mais um erro da diretoria, talvez esse o mais grave, né? Por permitir a montagem de um elenco, o início de um trabalho, o início de uma temporada com o treinador que todos sabiam lá da diretoria do Cruzeiro, conforme a entrevista que não ia ficar. Pifio, mais um erro. Mais um. Temos muito pelo Cruzeiro esse ano, tô muito preocupado. Tô muito preocupado. Temos que erros sequenciais aí da diretoria, não acho que estão de propósito, estão de sacanagem, igual alguns estão falando, não. é raro, são... É... Temo que erros sequenciais possam levar o Cruzeiro pra um caminho que não é o que o torcedor espera. Bom, pessoal, era isso o comentário de hoje, mais tarde tem nossa live, vamos falar, vou procurar, tentar estudar bastante aí sobre o PEPA, pra trazer alguma coisa aí na nossa live, tá bom? Agradeço a todos, obrigado, um dia difícil, vai ser uma semana difícil, dias difíceis pro torcedor do Cruzeiro. Se você chegou até aqui, deixa aí o seu like, se inscreve aí no canal pra concorrer à camisa. Valeu demais, até mais tarde, eu fui.